Antes de começar a minha palestra, eu queria conversar um pouco com vocês sobre as pesquisas no Brasil, que estão cada vez mais utilizando os animais de laboratório. E esses animais, eles não estão tendo a qualidade que a gente gostaria que tivesse. Infelizmente, apesar de todos os nossos esforços, a grande maioria das pesquisas é feita com animal sem qualidade, ou com pouca qualidade. E a gente vê isso quando a gente principalmente vai para, como você falou, Tiago, para a universidade. Eu posso falar isso que há 20 anos eu trabalho com pesquisa científica. Não quer dizer que eu seja velha, não, porque quando eu nasci, eu já comecei a trabalhar com pesquisa científica. Eu saí da barriga da minha mãe e falei, cadê a pipeta de 10? Porque eu sou novinha. Então, há 20 anos eu trabalho com pesquisa científica. E tenho uma certa experiência nas dificuldades de se trabalhar com animal. Porque eu trabalhei muitos anos com animais transgênicos. Então, lá no fundão, infelizmente, a gente não tem biotérios, a gente tem salinhas de camundongos. E essas salinhas de camundongos não atendem à qualidade desse animal. Aqui na Fiocruz é um pouco melhor. A gente está um pouco melhor, mas ainda tem muito o que avançar. Então, chegou uma época lá no fundão que a gente pegava animais de outros biotérios. A gente foi expulso de um biotério que a gente compartilhava porque o pesquisador precisou de espaço e a gente não tinha um biotério próprio. A gente colocou a estante. Isso em 2000, botou a estante dentro do laboratório de pesquisa. Quer dizer, a gente fazendo o PCR e os animais dentro do laboratório. Isso acontecia antigamente. Hoje, lá no fundão, está bem reduzido, mas isso acontecia. Isso foi antes da Lei 11.105 de biossegurança, antes da Lei Arouca e tudo mais. A gente fazia essas coisas. Então, eu trabalhei na minha tese, tanto de mestrado quanto doutorado, com animais completamente precários, que a gente chamava, quando precisava de fêmeas para a barriga de aluguel, a gente chamava meninas da favela. Na época, a minha orientadora era russa, não degrinando a favela, mas a favela a gente sabe que tem o problema de saneamento básico e tem problemas de doença. Então, esses animais eram completamente sujos e a gente usava esses animais para fazer pesquisa científica. A gente conseguiu o primeiro transgênico, produzindo um biorreator GCSF humano no leite com esses animais. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem três artigos publicados com isso. Será que eu conseguiria reproduzir esses dados em outro país? Com essas condições que eu tive trabalhando aqui? E eu quero jogar uma pergunta para vocês para o final. Como que a gente minimiza esses efeitos? Como é que é possível a gente minimizar o efeito do animal, que é o principal sujeito experimental em pesquisas que utilizam animais? Como que a gente vai poder fazer isso? Ao longo da minha palestra, talvez eu dê alguma ideia para vocês. Então, o título da minha palestra é Influência da Qualidade Animal na Pesquisa Científica e no Controle dos Processos de Fabricação e de Insumos à Saúde. Então, com a evolução da pesquisa, em qualidade e quantidade, essas pesquisas geram resultados e conclusões que são publicadas em revistas nacionais e internacionais e esses resultados requerem uma confiabilidade e reprodutibilidade. E os animais no laboratório, a maioria das pesquisas hoje, uma grande maioria é feita com animais de laboratório. Eles estão envolvidos na produção de controle de vacinas e fármacos, em novas descobertas científicas, novas técnicas cirúrgicas, biorreatores e órgãos para transplante, prevenção de cura e doenças e controle de produtos farmacêuticos. Isso foram os que eu lembrei. E tem outras também utilidades, como, por exemplo, não o animal propriamente dito, mas a célula desses animais para a produção de célula-tronca, embrionária, cultivo celular primário e outros tipos celulares também. Tecidos. Então, esses dois pilares aí são bastante interessantes, que a qualidade dos resultados experimentais, quem trabalha com animal, está extremamente, intimamente ligado à qualidade dos sujeitos experimentais. Uma coisa que eu vejo muito, é quem aqui nunca ganhou um projeto grande, ou até pequeno, mas vamos botar, ah, ganhou um projeto de um milhão e meio, que já aconteceu com o meu grupo, lá no fundão. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o projeto. Ah, tem que fazer a parte de finança, orçamento. Aí, o que a gente faz? A gente pega, vamos comprar um equipamento tal, um fax, vamos comprar um Luminex, vamos comprar um microscópio da última linha. E aí, a gente vai depois para o quê? Para os reagentes. Aí, compramos enzimas, TAC, High Fidelity, Crispy R, e o que vocês possam imaginar de kits caríssimos. Só que, olha, eu posso dizer que eu nunca vi num orçamento alguém colocar animais de laboratório, o sujeito experimental, para compra, para orçamento mesmo. Por quê? Se o cara quer uma pesquisa séria, ele tem que ter o animal o melhor possível, porque a gente vai ver que a qualidade está ligada. Então, onde é que ele vai comprar esse animal? Outra pergunta, esse animal existe no Brasil? Esse animal de alta qualidade? É uma outra discussão que eu vou deixar para o final. Então, é bem polêmico isso. E a gente tem que dar uma atenção especial à qualidade desses animais. Os fatores que vão influenciar diretamente na qualidade desses animais, uma coisa que eu queria falar para vocês, que durante 20 anos como pesquisadora, eu, em 2007, fui para o outro lado da banda. Eu fui para o lado do desenvolvimento animal. Pelo lado onde a gente vê, tenta melhorar esses fatores que vão influenciar na qualidade do animal e desenvolver. O meu setor é serviço de desenvolvimento e tecnologia animal, e biotecnologia animal. Ou seja, eu saí do lado da pesquisa, continuo pesquisando também, como pesquisadora do Fundão, um lugar que tem condições, como já foi dito, um pouco precárias para trabalhar. E venho para o lado de desenvolvimento, vendo a importância desses animais na pesquisa. Então, a gente pode observar que os fatores que interferem nos resultados vão ser os fatores ambientais, onde esses animais estão alocados, os status genéticos desses animais, o status sanitário e o bem-estar animal. Tudo isso, você tendo um animal que atenda, que eu vou falar de cada um deles ao longo da minha apresentação, nós vamos ter resultados confiáveis. Ou seja, sem eles, os resultados são duvidosos. Começando pelo bem-estar animal, eu vou falar um pouco de ambiente, dieta, manejo diário, sedação e eutanásia. As condições ambientais para que o animal não sofra estresse, e o estresse, vou mostrar mais para frente, que ele vai interferir no resultado da pesquisa, cada espécie animal tem uma determinada necessidade. Necessidade de quê? Temperatura, umidade, luminosidade, grau máximo de ruídos, odores, não podem ter odores indesejáveis, tudo isso, se não for atendido, vai gerar o estresse do animal. Tem que ser livre de micro-organismos patogênicos. Excessos de animais também não são indicados. Hoje, a gente sabe que os camundongos, eles fazem barulhos ultrassônicos que a gente não consegue escutar, altíssimos. Então, muitos animais na mesma gaiola, além do barulho que vai estressar ele, também tem o problema da urina. muita amônia naquela gaiola, e a amônia a gente vai ver também que tem uma interferência direta nos patógenos. Um lugar úmido, insalubre, vai provocar, então, um aumento dessas doenças, de patógenos nesse animal. E também animais solitários, também não é indicado. A dieta dos animais também é importante. Uma dieta balanceada de acordo com a necessidade de cada espécie, isenta de inseticidas, herbicidas, metais pesados ou qualquer substância química. Assim como animais obesos não rendem também bons resultados, que eu vou ter problema, quem trabalha com cirurgia, vou ter problema na anestesia, na movimentação dos órgãos ali para a cirurgia, ou até para exames hematológicos, bioquímicos, eu vou ter variações nesses exames. Animais também muito desnutridos. Vamos ver mais para frente também que eles vão influenciar na pesquisa diretamente. Eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, porque minha apresentação é grande, então, quem quiser me dar uma freada, pode me parar. O manejo dos animais. Muita gente não dá importância a isso. Ah, fulaninho faltou aqui no setor, ficou doente. Ah, chama lá fulaninho, lá do outro lado, para trocar as gaiolas dos animais. Gente, isso é horrível. Talvez seja o fator que mais influencie no estresse do animal. O nosso cheiro. Tem gente que bota perfume para ir para o biotério. A gente chega perfumado, com desodorante. Tudo isso vai estressar o animal. Então, o manejo diário tem que ser bem feito com pessoas altamente capacitadas e treinadas para a manipulação animal. Os procedimentos experimentais também devem ser feitos por pessoas capacitadas, ou seja, que foram treinadas para aquilo. Porque uma pessoa, por exemplo, que nunca fez gavagem e começar a fazer um experimento para valer de gavagem, gavagem é a entrada de uma agulha no esôfago, vai provocar um estresse enorme do animal. E aí vai alterar todos os seus dados científicos. Então, essas pessoas têm que ser capacitadas. Além de perder animais também. Pode acontecer a perda de animais e aí a gente entra nos três R's para redução de animais. Então, a gente tem que realmente estar bem, treinar os profissionais para isso. E isso, gente, é uma coisa muito específica da área de animais de laboratório. Não é todo mundo que faz esse tipo de coisa. Alguns anestésicos, eu não sei quem já trabalhou com T-Cruz aqui, eu já trabalhei, a gente faz eletrocardiograma. E a gente não pode usar a estilaziniquetamina, que vai interferir nas ondas elétricas do coração. Então, antes de você fazer um experimento, você tem que estudar todo o protocolo que você vai utilizar, o número de animais, tem que ser aprovado por um estatístico, tem que ser aprovado pela CEUA, para poder utilizar para os seus experimentos. O barbitúrio vai interferir já no sistema cardiovascular e respiratório. Quem está trabalhando com sistema respiratório, não pode usar barbitúrio. O diazepam, influenciando a resposta imune específica e inespecífica, quem trabalha com imunologia, o diazepam vai influenciar nesses resultados. O método de eutanásia, também escolhido, vai influenciar na coleta de sangue. Como você vai coletar o sangue desses animais? Ele vai estar muito estressado? Vai dar alteração imunológica? Vai dar alteração anatomopatológica? Exemplo, eu estou querendo pesquisar uma área de infarto no coração, mas eu vou fazer uma pulsão cardíaca antes, para retirada de sangue, que eu vou precisar rodar a bioquímica desse animal. Eu vou fazer isso? Não, eu tenho que estudar qual vai ser a via que não vai prejudicar meu experimento. Uma eutanásia mal feita também gera altíssimo estresse e os parâmetros bioquímicos vão divergir nesses animais. O monóxido de carbono já vai influenciar nos achados patológicos do coração, quem trabalha do pulmão. Quem trabalha também com pulmão não vai poder usar, inclusive o monóxido de carbono não é indicado para eutanásia. Ele é aceito sobre restrição em algumas ocasiões. Então, o que o estresse vai gerar? Ele vai gerar um desequilíbrio na homeostasia do animal. Como? Ele vai liberar mediadores primários, como glicocortipoides e catecolaminas, que possuem um efeito amplo nos tecidos e células. Vão ativar receptores, canais iônimos, proteínas intracelulares, que vão gerar ativação de cascatas de sinalização e de expressão gênica. Elevados níveis de glicocortipoides vão alterar o sistema imunológico, os níveis de glicose no sangue. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de você computar seus dados. Se não for levado em conta, você vai estar publicando dados que não são fidedignos. As catecolaminas elevam a pressão arterial. Então, eu estou testando uma droga. Se eu coloco o animal em estresse, pode dar uma pressão alta, eu vou estar associando a droga que eu estou testando e não é. É porque o animal está estressado. Ou a glicose tem aumentado por causa da droga. Não, porque o animal está realmente estressado. E o grande vilão de todos, que eu acho, além do bem-estar animal, mas acho que um dos grandes vilões, o problema que a gente tem hoje, aqui na Fiocruz e no Brasil, são as implicações dos agentes infecciosos nos resultados experimentais. Hoje, no Brasil, eu posso dizer de carteirinha que nós não temos animais SPF. Não temos animais livres de patógenos. Eu vou já, mais para frente, eu vou explicar a diferença de SPF, animais gnotobióticos e axênicos, ou seja, sem nenhum tipo de micro-organismo. Eu posso dizer, afirmar que nós não temos, infelizmente. Então, gente, eu quero trazer para cá também essa discussão. Porque a gente fica aí comprando enzima de 10 mil reais, querendo fomento, e a gente não está pensando lá, no meu setor, no ICTB, na qualidade desses animais. Tem que ser investido isso, isso tem que ser uma política interna da Fiocruz. Porque os resultados que vocês estão publicando podem não estar tendo reprodutibilidade e confiabilidade. Pode estar tendo alteração. E a gente precisa de uma força-tarefa para fazer isso. Então, o uso de animais livres de micro-organismo, isso aí eu nem precisava falar, é um importante requisito para obter resultados confiáveis e reproduzíveis. Uma contaminação pode afetar uma população de três formas. Leve, grave e assintomática. Essa última é a pior delas. É a pior porque o pesquisador está trabalhando com o animal, o animal não está doente, e ele está completamente infectado. E isso é um risco enorme, porque é devastador. Ele não tem sinais clínicos, e não são observados pelo pesquisador, e os resultados vão ser alterados e vão ser publicados. Isso acontece muito. Então, para dar uma minimizada nisso, já que a gente não tem animais de qualidade, eu digo animais de qualidade ótima, para minimizar isso, a gente deve considerar o monitoramento sanitário, tem que fazer parte do trabalho experimental. Então, eu estou trabalhando, esse bicho tem o quê? Porque lá no ICTB, a gente libera os resultados no psicópico. Tem lá, ah, esse animal tem isso e isso. Espera aí, o que eu estou pesquisando? Isso vai afetar meus resultados? E se afetar, eu posso considerar esse parâmetro? Não, eu não vou considerar esse parâmetro, porque a cifácia causa isso. Eu não vou considerar esse parâmetro, porque o micoplasma causa aquilo. Então, tem que estar relacionado, tem que ser estudado isso antes. Muitos agentes interferem no resultado dos parâmetros, independência do potencial patogênico. Pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo simples, que não cause tanto mal ao animal, mas que vai interferir diretamente nas pesquisas. Eu vou dar alguns exemplos também. A consequência, a interpretação não fidedigna dos dados, a falta de reprodutibilidade, e o aumento de animais para se conseguir um resultado significante. É tentativa e erro. Ao invés de usar 10, que o estatístico mandou, você usa 10. Ele pediu para você ter o resultado 10. Aí você vai usar 30, porque 20 tiveram uma variação enorme. Os vírus, eles têm uma... Na verdade, os vírus são um dos piores patógenos que nós temos em animais de laboratório. Eu vou falar dos principais, e minha referência vai ser o camundongo. O roedor vai ser o camundongo. Os vírus, eles vão... Eu sei que muitos grupos aqui da Fiocruz, inclusive eu já participei de um, de Wilson Savino, utilizam a pesquisa com o sistema imunológico. E esses animais, gente, tem que ser SPF para pesquisar o sistema imunológico. Os vírus, eles vão atacar principalmente o sistema imunológico, como todo mundo, que nem precisa trabalhar com virologia, nem com imunologia, para saber disso. Eles vão alterar os níveis de citocinas, interleucinas, aumentam células naturalquília, alteram respostas de experimentos de transplantes de órgãos e tecidos, contaminam os anticorpos monoclonais produzidos por biorreatores, contaminam soro, células, amostras biológicas, células-tronca embrionárias e somáticas. Então, o vírus é um dos grandes vilões. E é mais difícil de ser eliminado de uma colônia. No sistema respiratório, eu trouxe alguns para conscientizar vocês quando vocês forem trabalhar. Não sei se tem alguém aqui da área que trabalha com sistema respiratório, pulmão. São os principais vírus que vocês têm que ficar atentos. Isso que a gente tem na literatura, tá, gente? Dos principais vírus encontrados nos biotérios de camundongos. Eles vão afetar a fisiologia respiratória e causam dano ao epitélio do trato respiratório. São eles, vírus da pneumonia murina, vírus Sendai e vírus da Cialodacrioadenite. Os fungos, Pneumociste carine, bactérias micoplasma pulmones, carbacilos e streptocópicos pneumoniae. Se vocês quiserem, pode tirar foto. Eu posso enviar para vocês por e-mail que eu fiz uma pesquisa para ver os principais agentes que causam essa lesão nos pulmões. Eu posso também mandar para o e-mail de vocês. Então, eles vão afetar nessa pesquisa. No sistema nervoso, é muito mais do que isso, mas os principais é o Taylor, que todo mundo já ouviu falar. O Taylor é o mais conhecido, que é o vírus da Encefalomielite murina, que é muito difícil de ser eliminado numa colônia, uma vez que ele é identificado. Os principais parasitas são o Toxoplasma gondi. E aí, a gente vai ver que o micoplasma também não está aí, mas o micoplasma pulmones é um dos piores. Ele vai estar relacionado a diversos tipos de sistema, interferindo em diversos tipos de sistema. No digestivo, Observem que as bactérias que vão acometer mais os animais no digestivo, que é Helicobacter, Clostridium piliforme, Salmonella, parasitas, Giardia, Muris, Spironúcleos, Muris, Oxiúrus, e vírus, Rotavírus, Murinos, Idirato e Parvovírus, vão influenciar nas pesquisas nutricionais, nas pesquisas do sistema digestivo. Como? A má absorção desses nutrientes vai fazer com que a perda de eletroze seja constante. As diarreias também vão causar deficiência nutricional. Os animais vão perder peso, baixa de taxa de crescimento e fertilidade, alterações metabólicas, imunológicas e hematológicas. Então, gente, se você ler isso aí, você vê que em qualquer pesquisa, não precisa ser só do tubo digestivo, do sistema digestivo, vai estar alterando os parâmetros dos resultados. No sistema reprodutivo, os principais são os vírus Kylian, o micoplasma pulmônios e o toxoplasma gondis também. Esses vírus, além de alguns passarem via barriera placentária, ou seja, não tem como você limpar esses animais por cesárea cética. Cesárea cética, eu não trouxe nenhum slide para mostrar, mas você limpa o animal colocando numa mãe limpa. A única solução seria o que nosso setor faz, que seria limpar o embrião através... Você coleta os embriões, lava esses embriões e transfere para uma barriga de aluguel. Isso seria a maneira de limpar esses animais. É trabalhoso, é caro e tem que ver se vale a pena fazer isso ou sacrificar a colônia toda e comprar novos animais. Eles vão provocar deformações fetais, problemas congênitos, problemas reprodutivos, eles abaixam a fertilidade, então os animais começam a se reproduzir menos, tem menos ninhadas, porque vai afetar os gametas também, os espermatozoides. Então, afeta bastante, principalmente quem trabalha também com reprodução. E os que afetam vários sistemas. Como eu falei, o vírus da desidrogenagem láctica, quem trabalha com bioquímica, vírus da coriomenite linfocitária, da hepatite murina, quílian de novo, ectromélia, o micoplasma está sempre presente, em quase todos que vocês viram, corinobacterium cutcheri, clostridium piliformis, que é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele parasita a célula e interfere em pesquisas, principalmente, hematopoéticas. Os ectoparasitas e endoparasitas, nós temos a cifácia muris, e o espiculuris tetraptera, mióbia musculis e miocoptis musculinos. Esses quatro vão influenciar no sistema imunológico também, você vê que o sistema imunológico está sempre presente, estudos dermatológicos e alérgicos. Então, quem trabalha com imuno aqui na Fiocruz, a gente tem que urni forças para ter um animal de melhor qualidade. Em outras áreas também, mas principalmente, porque é o que mais afeta, são as pesquisas imunológicas. E além do animal ter essa qualidade, de status sanitário, meio ambiente, o bem-estar animal, antes de começar qualquer pesquisa, que isso pode gerar muito tempo e dinheiro de vocês, e a pesquisa pode não dar errado. Vocês têm que considerar o modelo experimental que vocês vão trabalhar, antes de iniciar qualquer pesquisa, para não perder tempo. Então, eu vou iniciar uma pesquisa, eu quero trabalhar com doença de Chagas. Qual vai ser meu modelo? A primeira coisa que eu tenho que avaliar é a espécie que eu vou utilizar. Algumas espécies, elas são mais indicadas para determinados testes, onde ali o coelho é indicado para testes toxológicos, cosméticos e pirogênicos. São mais sensíveis e proporcionam resultados mais refinados. Já a cobaia é indicada para a produção de proteína C reativa. Eu só trouxe alguns exemplos. O rato é indicado para técnicas cirúrgicas, testes de transplantes de órgãos e ósseos, estudos de doenças cardiovasculares. Já trabalhei com esse animal, fazendo um infarto do miocárdio, transferindo célula-tronco para esses animais. É bem interessante, são animais bons para trabalhar com isso. Estudo da diabetes, estudo de distúrbios psiquiatras e estudos sobre o vício. São os mais indicados. Então, se eu escolher o animal errado lá no início do experimento, você pode até atingir o resultado, mas não vai ser aquilo que você gostaria ou pode não atingir. Agora, sem sombra de dúvida, eu trouxe até um camundongo bonitinho, fofinho, emprestado da minha amiga aqui da apresentação da Marcia. O camundongo é a espécie mais utilizada, e isso é em disparada. Por quê? Alguém sabe por quê? Os camundongos são a espécie de escolha, o organismo de escolha? Ali está. Então, tamanho pequeno, fácil manuseio, menor custo de manutenção, ciclos reprodutivos curtos. Em 21 dias, quem trabalha com produtos teratógenos, e você já tem o resultado rapidamente. Quantidade de informações genéticas sobre a espécie já há muito tempo. A gente já vem com conhecimento, eu botei ali na Nature em 2002, se conheceu a sequência do genoma do camundongo, logo depois da humana. A possibilidade de alterações no genoma, isso é bem interessante, adição, modificação e silenciamento de genes. É um ótimo modelo para fazer esse tipo de pesquisa. Existe um grande número de linhagens isogênicas, mutantes, portadoras de rearranjo cromossômico, que você pode usar na pesquisa de vocês. Então, você tem uma série, um catálogo enorme de animais que vocês podem associar à pesquisa, que vocês estejam trabalhando. Possibilidade de estabelecer diferentes esquemas de cruzamento. Eu posso cruzar irmão com irmão, mãe com pai, desculpa, filho com pai, filha com a mãe. Então, isso é bem interessante. Porque eu posso, então, voltar sempre e ter camundongos isogênicos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. A idade e o sexo vão interferir nos resultados experimentais? Será? Muito. Pesquisa com imunologia, por exemplo, que envolve timo, tem que usar animais jovens, senão nunca mais eu vou ver o timo. A gente só consegue observar o timo até uma certa idade. Depois ele, você não tem mais. Fêmeas doadoras de embriões, que a gente usa lá, as fêmeas que doam embriões para a gente congelar, para a gente criou preservar, para manter esse material genético guardado, germoplasma. tem que ser fêmeas jovens, pré-púberes. Então, se eu for usar uma fêmea mais velha, eu não vou conseguir o número de embriões suficientes. Ao invés de usar 10, eu vou ter que usar 100 para conseguir o número de embriões que eu preciso. As fêmeas são muito utilizadas em experimentos de reprodução assistida, de endocrinologia. Mas vocês têm que ficar atentos, tanto que a nossa maior produção lá do ICTB é de animais machos. A gente tem assim, a gente até fica pensando o que a gente vai fazer com as fêmeas. E o nosso grupo está desenvolvendo até um trabalho para tentar, por citrometria de fluxo, separar a sêmen Y e X, separar, fazer sexagem espermática, para a gente conseguir, de alguma forma, se for viável, nascimentos mais de machos em determinadas linhagens que os pesquisadores só querem machos. E tem um porquê. A fêmea tem um ciclo estral e tem uma variação hormonal gigantesca que vai interferir nos resultados de hematologia, imunológicos e endócrinos também. Então, a gente, como o meu setor é de desenvolvimento animal, biotecnologia, a gente tenta, cada vez mais, atender aos pesquisadores e reduzir o número de animais descartados. Porque, segundo o Mendel, 50% nasce macho, 50% fêmea. O que eu faço com as fêmeas? A classificação sanitária dos animais também é importante. Eu botei essa figurinha engraçada, que ali eu estou classificando. O animal que está menos doente, mais doente, e o gatinho está ali morrendo de medo deles e não vai sacrificá-los. Na pesquisa, a gente também tem que escolher o modelo que a gente vai usar. Qual é o limite? Qual animal que eu posso usar na minha pesquisa? Eu posso usar um animal convencional? Vai interferir nos meus resultados usar um animal convencional? E o que é um animal convencional? Vamos ver aqui. Então, a gente tem animais guinotobióticos, animais livres de germes patogênicos específicos. Gente, o animal SPF, ele tem microbiota sim, só que não são patogênicos. Isso no animal com uma fisiologia normal. A gente sabe que tem micro-organismos, quando a gente está com a imunidade baixa, eles vão se tornar patogênicos, mas não é esse caso. Animais convencionais, que são aqueles animais que têm pouca barreira sanitária. Os guinotobióticos são aqueles com flora microbiana associada definida. Eles podem ser axênios ou germifri, GF, ou seja, aqueles que não têm flora associada nenhuma. Eles são zero de flora. Esses são até perigosos, esses têm que ficar realmente num sistema de barreira sanitária absoluta. Eles não têm nenhum micro-organismo. Esses, então, se a gente não tem SPF, que dirá esses. Eu desconheço algum lugar que venda esses animais aqui no Brasil. Flora definida. É você pegar um animal axênio, o pesquisador quer estudar a ação de um parasita específico ou de uma bactéria específica única naquele organismo. E aí, ele vai contaminar o animal, infectar só com aquele produto que ele está usando. Então, a gente vai classificar em três. Monoaxênico, ou seja, você vai contaminar o animal com um micro-organismo só. Dixênio, eu posso contaminar com dois. Ou poliexênio com vários. E aí, você vai definir o que você quer pesquisar. O axênio, como eu já falei, eles vão ser totalmente livres de flora microbiana. Os SPFs que são, que é meu sonho, acho que é o sonho de todos os pesquisadores daqui, que é o mínimo isso que a gente queria que existisse, são animais livres de micro-organismos e parasitos específicos que causam patogenia. E os principais foram aqueles que eu falei. A Felasa, que é uma federação europeia, ela tem uma lista de patógenos que o animal para ser SPF não pode ter. E aí, o laboratório de controle de qualidade ele vai fazer as análises e vai ver se esse animal tem ou não tem esse determinado micro-organismo. Às vezes, de 30 micro-organismos que tem ali patogênicos, o nosso animal tem um. Um só. Mas ele já não pode ser chamado de SPF. É injusto, mas é assim. Então, por isso que eu digo que a gente não tem. Não é que nossos bichos sejam sujíssimos, não é isso. Mas, às vezes, basta um daquele item ali que ele já não é SPF. não necessariamente livres de outros não específicos. Ou seja, eles podem ter, como eu já falei, micro-organismos não patogênicos na sua flora. E os convencionais, que são com flora microbiana indefinida, pode ter de tudo ali, mantidos em ambientes desprovidos de barreiras sanitárias rigorosas. Eu posso dizer para vocês que hoje a gente não tem isso aqui na Fiocruz. Apesar dos nossos animais, a gente divide as áreas lá do ICTB em SPF e convencionais, as barreiras sanitárias também no convencionais a gente faz com que sejam também bem rigorosas. Para a gente ter um padrão ali. Então, tenha um cuidado também com esses animais. Então, nossos animais convencionais não são tão convencionais assim. São uns SPFs com um pouquinho, de um ou dois patógenos ali que não estão dentro da classificação, que não deve ter. E agora, a minha praia, que é a importância do fundo genético. Foi o que eu trabalhei a vida inteira. O fundo genético também vai influir nos resultados experimentais. Antes de começar, vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei no fundão com um modelo de transgênico. Eu peguei a proteína ribossomal do T-Cruz, P2-beta, que vai imitar os receptores cardíacos e fiz um animal transgênico que não era infectado com T-Cruz, mas ele produzia a proteína P2-beta. Ele expressava nos músculos cardíacos. Então, o sistema imunológico ia atacar os receptores cardíacos porque ia atacar também a proteína P2-beta. E aí, a gente fez isso com o transgênico no fundo black. E quando a gente ia fazer o eletro, as alterações davam muito pouquinhas. Ia fazer o eco dava muito pouquinha. Puxa, mas era para ter dado um negócio cabeludo aqui. Os bichos tinham que estar muito doentes. E a gente não via isso. Aí a gente começou, foi para a literatura. Isso que eu estou falando, a pesquisa tem que ser feita antes. Será que isso existe na literatura algum dado? E vimos que animais infectados com T-Cruz, não estou dizendo transgênico, animais infectados com T-Cruz, quando se usava o fundo black, eles não tinham uma resposta muito boa para a doença. agora, quando se usava o balbe, ele tinha uma resposta excelente. Aí eu falei, por que eu não li esse artigo antes? Fiz um transgênico com fundo, que é difícil fazer um transgênico, com fundo black, e agora, o que eu faço? A sorte que os camundongos têm essa facilidade de cruzar mãe com pai, filho, com irmão, irmão, a gente fez um retro cruzamento e a gente transferiu esse gene através de 20 cruzamentos, que demorou um ano, para o outro fundo. E aí a gente conseguiu o que a gente queria nos resultados experimentais. Mas olha o tempo que eu gastei. Tempo e dinheiro. Então, a importância do fundo genético para o resultado das pesquisas de vocês. As linhagens isogênicas, eu vou dar só uma palinha e vou dizer as aplicações, ou o inbred, elas são aquelas linhagens que são indivíduos completamente idênticos, não completamente, a gente vai ver que tem um residualzinho aí, nunca é completamente. São uniformes fenotipicamente, não tem variabilidade genética e o sistema de acasalamento a gente não vai falar aqui hoje, mas é em cross. Eles possuem, se a gente cruzar esses animais entre irmãos durante 20 gerações, a gente vai ter uma taxa de homoasigose de 98,7. Se eu cruzar, 40, de 99,98. Quer dizer, realmente, eles são bem parecidos. O que vai diferir deles? O que vai fazer com que a homoasigose total nunca seja atingida são as mutações espontâneas que ocorrem na produção dos gametas, na meiose, na meiose 1, na meiose 2, que podem ocorrer ali na divisão do DNA, no crossing over, você tem ali mutações, e a existência de locos deletérios em homoasigose. Então, ele nunca é atingido completamente. E para que eu uso esses animais? Vocês vão fazer uma pesquisa aqui agora ou testar alguma droga. Qual a linhagem que eu vou escolher? O exemplo, o C3H já é conhecido, se vocês forem na literatura, por gerar resultados excelentes com pesquisas ligadas ao câncer. doenças de pele, cardiovasculares e de retina. Aí eu coloquei a fotinho deles ali que eu peguei do Jackson, a representação é uma agute, é uma pelagem agute. Os C57 Black 6 são os mais utilizados para a produção de animais transgênicos e mutantes, foi o que eu usei lá no meu, só que se eu tivesse estudado eu não tinha usado ele. Antes do meu experimento. O DBA2 é suscetível a crises epiléticas, auditivas, ou seja, se você tiver um ruído, ruídos muito altos na sala, carrinho com a rodinha ruim, aquele barulhinho fininho, ele começa a ter convulsão, porque ele é sensitivo a barulho. Então, é também utilizado como o animal como teste anticonvulsivante. O que eles fazem? Eles provocam isso no animal e dão a droga para ver se a droga faz efeito. O BALB em pesquisas imunológicas. Realmente, todos os pesquisadores aqui, a maioria deles pedem BALB para fazer pesquisa com essa área imunológica. E para a produção de anticorpos monoclomais também, lá em biomanguinhos, eles utilizam também. As sublinhagens, gente, que é a parte mais... Primeiro, eu quero que vocês entendam o que é a sublinhagem e depois eu vou dizer por que ela é o grande vilão da pesquisa. A sublinhagem nada mais é que um camundongo isogênico que apresenta uma heterozigose residual ou isogenia incompleta. Por quê? Os animais, depois de 20 gerações, eles começam a sofrer uma mutação pontual por ano, a média. Então, depois de 20 gerações, vamos dizer, no ano 21, no ano 22, desculpa, no ano não, na geração 21, 22, eu estou tendo mutações. Então, aquele camundongo que eu comecei, o pesquisador, aquele grupo de pesquisadores, vamos dizer que eles têm um trabalho de 10 anos sobre o câncer, ele começou a usar em 2005, 2006, hoje, esse animal não é mais o mesmo. Nunca o pesquisador pensa nisso. E aí, a gente tem um problema. E um problema que a gente tem a solução aqui dentro. A solução é congelar os embriões lá do início e ficar rederivando a cada 40 gerações. Vamos fazer de 20 em 20 que mata a gente, nosso setor lá. Mas, o ideal seria a gente sempre voltar, a gente congelar os embriões lá das primeiras gerações e depois descongelar para refazer a colônia, depois que chega a 40. O camundongo que a gente comprou do Jackson, um isogênico, Black, Balbe, ele não é mais o mesmo do Jackson. Ele tinha que se chamar C57 Black 6 barra CTB. Porque quantas gerações já tem? Quantos anos? 20? 40? Que a gente comprou esses animais lá? Não são mais os mesmos. Assim como os animais comprados pelo Jackson, pela USP, na Unicamp, do Jackson, também não são mais os mesmos que os nossos aqui. Então, tem uma variação. E a gente resolve isso congelando esses embriões ou sêmen ou ovário, gametas, e depois recuperando essas linhagens. Ali está dizendo que os ramos são separados da linhagem isogênica parental antes da 40ª geração. Falei agora isso. As causas, mutações espontâneas, isolamento físico e após 20 gerações de cruzamento entre irmãos. Os híbridos também têm seu valor. Eu gosto muito de trabalhar com esses animais, mas não é para tudo que dá para trabalhar com eles. Indivíduos da primeira geração, eles são indivíduos da primeira geração do cruzamento de duas linhagens isogênicas. Então, por exemplo, se eu cruzar um C57 Black 6 com um Balbe, eu tenho um F1 híbrido. Se eu cruzar um DBA2 com um C57 Black 6, eu tenho um B6, D2, F1. e eles são idênticos, os filhotes, porque eles partiram dessa geração. São todos heterozigotos, são indivíduos idênticos, só que eles não têm aquele grau de homozigose que é necessário em algumas pesquisas, que não pode haver variação. Usa-se o sistema de acasalamento entre indivíduos, linhagens diferentes, sempre. Aplicação. Em experimentos que você não necessita alto grau de homozigose, mas que os indivíduos sejam geneticamente idênticos. Apesar de eles serem geneticamente iguais, eles têm o vigor híbrido que proporciona animais mais resistentes à doença e à experimentação, maior peso, fecundidade, tempo de vida e tamanho da ninhada. Então, por exemplo, é o B6D2F1 utilizado, tem gente aqui de biomagnia, a gente pode falar melhor que eu, para a produção ou para testes de eritropoetina. A reprodução assistida também é muito utilizada porque ele tem um vigor híbrido bem alto. Ele é bom como reprodutor. E os heterogênicos, que são os animais altibretes e estoques, eles não podem ser chamados de linhagem, eles só podem ser chamados de lotes, cepas ou estoques. Então, quem falar linhagem de suíço está errado. É estoque, eu sei que é, porque em inglês não é tão ruim, mas quando a gente passa para o português, estoque dá uma ideia de uma coisa material, mas é bem utilizado esse nome. Lotes, cepas ou estoque. Eles são cruzados ao acaso, não são definidos geneticamente, tem alta heterozigose e alto vigor híbrido. Só que eles são muito interessantes em pesquisas que você precisa representar uma população natural. Exemplo, eu quero estudar zika vírus. Eu posso ter duas opções, eu posso testar em animais isogênicos que você não vai ter variabilidade no seu experimento, ou eu posso usar um heterogênico que eu vou ter, vou imitar a população, a população humana. Nós todos somos vira-latas, então a gente tem uma mistura danada. E aí você consegue reproduzir, vai ter um resultado super variado, mas é isso que acontece com a nossa população. E aí você vai escolher de novo, planejar a sua pesquisa antes de começar, ou o seu teste. são muito utilizados em pesquisas parasitárias, estudo comportamental e qualquer estudo que necessite uma representação de populações naturais. Também são utilizados na indústria farmacêutica para testes de medicamentos, vacinas e kits de diagnóstico, que são resistentes. Purificação bioquímica e na tecnologia da reprodução, eu sempre coloco aí porque eu trabalho com isso, mas quase não se é falado isso no meio científico, essa tecnologia da reprodução em animais de laboratório. Mas a gente utiliza esses animais para fazer machos vasectomizados, para cobrir nossas fêmeas e não engravidar elas. E fêmeas, em especial dos restantes, são as barrigas de aluguel, que vão receber os embriões que estão no botijão de nitrogênio congelado, que a gente vai descongelar para colocar para alagestar, para rederivar aquela linhagem de 20 gerações que a gente precisa dessas tecnologias. E como minimizar o efeito indesejado do fundo de géss? Se você não faz ideia de qual fundo usar, você tem algumas dicas ali. Verificar na literatura se existe algum dado sobre o modelo ideal antes de começar o experimento. Usar controles apropriados com o mesmo fundo genético. Exemplo, eu tenho um camundongo alox, alox, que é deletado nesse gene, alox. e aí eu tenho que usar como controle o mesmo fundo dele. Ou seja, pode ser até um irmão que não foi transgênico, que não é nocaute. Seria o ideal você usar da mesma linha para fazer então os testes. Porque tem uma variação muito grande se eu pegar, por exemplo, o alox, ele está no fundo balbe. E aí eu vou pegar um balbe sem ser alox, um controle, mas eu vou pegar lá na Unicamp. Não se deve fazer isso, porque eu já expliquei aqui das 20 gerações, das mutações que os animais têm esse resíduo que não é totalmente igual. Usar os transgênicos geralmente você tem que fazer em fundo definido, é o ideal. E se possível analisar um gene de interesse, isso aí eu já estou falando mais para a minha área, em diversos fundos genéticos. O ideal é você conseguir fazer um transgênico para você até ver como esse gene está funcionando no fundo balbe, no fundo black, mas aí a gente entra em outra discussão que é o aumento da utilização do número de animais e a gente fica pesando nessa balança o que é mais importante. E eu tentei falar o mais rápido possível, passei um pouquinho, dez minutos, corri bastante. E é isso, gente. Alguma pergunta ou a gente vai para a discussão? Obrigada. 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 Obrigada.